A CIDADE NO BRASIL Eu acho que a caixa que eles procuram está em algum lugar no palácio. Agora, meu querido, se você puder me levar lá sem o seu pai de conhecimento... Eu posso ajudar você a chegar aos outros mundos que você procurou. Vamos lá! Ah, mais em mim. Subiu! Opa! Opa! Aê! Conseguindo! Vai ter inimigos aqui Cria pra ti, meu bichinho Come on! Cara, eu não tinha visto essas coisas aqui Ei, eu não tinha visto essa coisa Não, 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 não Viu de novo 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 Tá todo errado aqui Booth, boca, boca! Booth, boca! Booth, goot! Booth, boca! Booth, boca! Booth, boca! Booth, boca! Booth! Booth! O que é isso? Não te expaldo nada? Acabei de derrotar ele. Meu amigo Nossa Vai, vai, vai Oh, posso ver a concha ali? Você conhece uma com hedgeira? Você vai ficar ali? Cadê? Você vai ficar ali? Não é? Você vai ficar ali? Você vai ficar ali? Será que você vai ficar ali? O Triton é meu, por perto! E eu não podia ter feito isso sem a sua ajuda, meu querido. There's no Lino! I didn't want this! Why not? Aren't you tired of following your dear daddy's orders? Oh, yes! We had a deal, didn't we? Time for a little journey to the dark world of the heartless! We cannot find the keyhole. The keyhole is not here. What? Hmm... Why? We have company! I said you're a little late, handsome! Hehehehe! Sim, manor! Daddy! The Trident! We must get it back! Come on, let's go! Oh! Espera! I'm going with you! My father is hurt and it's all my fault! I have to stop Ursula! Uh-huh! 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 That's right! I'm right behind you, Ariel! I'm gonna be at the door! I'm gonna be at the door! It's a door! Uh! 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 Viu afundado. Beleza. Mais alguma coisa? Tá. Deixa eu usar o save aqui. Pra início de conversa é pra esse que eu vim aqui. Aê. Vamos salvar aqui de novo, hein? Talvez eu precise, né? Não sei se vai travar lá nela. Tipo, o que travar eu não. Tipo, não é que travava, sabe? Mas, tipo, ela ficava imortal. Nunca podia ser derrotada. Não sei porque acontecesse esse tipo de golpe. Beleza. Espero que não tem inimigos aqui. Que eu não quero gastar muita coisa aqui. Tá. Até me faltava pro navio e acho que... Acabou, né? Beleza. Tá. Tá, a maioria dos bichinhos ficou. Mais outro! Beleza. Beleza. Veja. Veja. Beleza. Veja. 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 Tchau, tchau, tchau! Só com os Elite O que é isso? 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 Vou derrubar de novo Mata ele Ah ... Ah maaaam Os mobs são muito chatos Os mobs são muito chatos Escreve Ah, velho, velho, também, anel? Ah, não! Olha só daqui, pô! Sai fora, gordão! Tá, eu preciso pegar o peixe. Na verdade, já que o safe tá aqui, né? Vou recuperar a minha magia de novo. Aí, aí eu volto pra cá. Só descer e pegar o peixe. Peixando-se. Cadê o bicho? Ah, velho. Ah, essa carona. Vai, velho, pô! Droga, não fuzi a defensor, era por causa de que apareceu inimigos. Ah, velho! Ah, velho, pô! Droga, não fuzi a defensor, era por causa de que apareceu inimigos. Vá! 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 Beleza! Espero que eu não tenho do baranque de novo né! Ah lá ta ele velho! Oh meu! Vá! 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 Ainda bem que a Ariel é bem forte, cara Caralho, ih, cara, o bicho tá me travando Tá, bate embora O bicho me estrava, velho Para, diga só, mantém o dono Cara, eu queria me afastar pro dono de eu não gastar mais Eu esqueci de você iria dropar alguma coisa Tá bom Volta pra cá Com esse dia, Julia, eu mostro como se faz Ah, contigo? Beleza Então abrimos o caminho, então Opa, patasmoes Eu escamei Vou pra cá Tomar uma concha aqui Ah tá, concha de save Não é só concha de save não O item existe pra isso aqui pra nós Cara, qual é a dificuldade de estar lembrando aqui? Pega ele É o que a gente corta aqui que é o save, né? Aí, salvar, vamos salvar aqui Talvez o último save que eu salvo Não sei se vai travar no seu negócio aqui ou não Tá Vira, vambora Tá Ahn Valeu pra mim certo agora Pra cá, né? Pra cá Tá Deixa eu ver como é que eu vou me equipar de itens Quero uns elixir aqui Tá Isso Mega poção Vamos botar Um enterzão aí Beleza Bora Que negócio são esses bichos aí, velho É nem saber, vambora Chegamos então no bloco Onde você? Quem vai? Vambora Você não consegue me Tentário Sua fase chegou Que coisa aconteceu Onde você? Não Por que? Tentário Cova Tental Pат cuenta Cova Tentário 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 Tentame Tentário O que é isso? Vá! 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 Yeah! Vá! 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 automation! Vá! Play feels 어떻게 the reward won! O que é que está fazendo aqui, cara? Socorro! Cara, está louco, eu não consigo! Eu não consigo! Eu não consigo! Ficou! Viva! 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 Você vai pagar por isso! Viva! 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 A habilidade compartilhada. Shute sereia! Ae. Tá, vamo! Ae. Bora! Seja liberado, seja liberado, seja liberado! Ficou! 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 Compete? Ficou, ficou, ficou! Ficou, ficou! Ficou! Tá, eu tenho que voltar para lá Meu, esses guardaços estão muito caros Vamo embora Vocês não to nem aí? Depois eu vejo Tá, tem inimigo que eu tenho que derrotar, não tem jeito Vem, por favor, vejo-vos Vem, por favor O bando é destruído dentro, não é? Vem, por favor Vem, por favor Vem, por favor Vem, por favor Eu não lembro que tinha outra luta! A luta sempre foi feita para o meu poder! Não, mas não, eu já entrei na luta levando dano! Vim, eu vim! Vim, eu vim, eu vim! 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 Algumas pelas mãos são apenas 30 segundos. Agora você tem que pegar o que você está para dentro! Aerial! Opa! Opa! Davi! Cara! Tipo! É INFINICA E ESSE CAI. Estão de sacanagem, né?! Já está pronto! Não é muito gostoso! Você não gosta de me atingir! Não é muito gostoso! Você não gosta de me atingir! Ahá! Hahahaha! Não é muito rápido! Fiquei para isso! Fiquei para o quê? Não é muito gostoso! Fiquei para isso! Fiquei para o quê? Fiquei para o quê? Fiquei para o quê? Ah! Isso é difícil me atingir對! Não é tão rápido! Oh Muito gostoso! Área! Muito gostoso! Uuuuh! Cara, esse trocãozinho na volta é racanagem, na boa da luta! Não, 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 não! Vamos preparar com isso! Uma vez! Você está esperando! Vamos! Ench, vamos! Ariel! Alguém, por favor! Vamos! Há! Tinha que pique isso! Não, não, não! Um desejo! Não é muito guia. Fique cheio para isso! Um desejo! Não, não, não! do vento tá ligado o amiga o 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